A polícia está investigando um incêndio que destruiu testes para a Covid-19 em Botucatu, no interior de São Paulo. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Cerca de 1.500 testes que estavam armazenados no almoxarifado da Secretaria da Saúde foram destruídos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um vagão de madeira abandonado na linha férrea que fica nos fundos do prédio. As chamas se espalharam rapidamente e acabaram atingindo as salas da Secretaria. Ninguém ficou ferido. A polícia científica já esteve no local e coletou material para investigar as causas deste incêndio.